Olá! Opa! Oi! Tudo bom? Caralho, soraquinha midi, hein? Delícia! Cleanse barrier! É, autofill, autofill sup! Do jeito que o Brasil gosta! Isso vai ser divertido! Ih, olha os caras! Vieram! Caralho, velho! O gostizão ronfou, papai! Nossa! Nossa, isso um da Irelia ronfou mais que o meu goste, por falar real! Ah, não ganhei isso aqui ainda! Pô, tô mudando aqui, hein, mano! Olha os caras aí, porra! Tá maluco, porra! Tá passeando? Flash! Tá sem Flash Trash! Ah, aceitou! Deixa a kill! Ah, Flash aí, velho! Olha assim, olha assim, faz ele flashar! Caralho, olha onde eu tô, velho! Caralho, pariu! Sabe o que é mais legal disso tudo? Eu vou chegar ali nível 2 e vou zararar os caras! Olha o Licin, mano! Acaba com esse cara, velho! Olha esse troncho! Ele tá aí no head, eu acho, mano! Vou lá matar ele no head, foda-se! Ó, o Varus tá vindo da cover, tá aqui, certeza! Eu tô aqui, pai! Ó, tem um box! Tá bem! Tá ganhado, hein! Mata! Eu vou pegar o head aqui... O head? Cadê? Cadê? Eu acho que o Varus fez antes de morrer! Alguém... Tô morrer? Ai, caralho! É isso aí, porra! Brasil! É super server brasileiro, né? Não, agora eu vou jogar sério! Agora eu vou jogar sério! Pra usear é eficaz, velho! É foda! É, eu vou de conteúdo aqui, real! Se der ruim, cê me perdoa, velho! Se der bom, pipigode! Tá bom, vai dar bom! Bot lane mid! Eu sou ladrão! Soraka sem flash! Pô, ele tiltou, velho! Eu não preciso fazer nada, velho! O cara já tá triste, já, velho! Bom, o Top Erelia já ganha naturalmente, velho! É só nós botar no cu do bot aí e foda-se, velho! Soraka aperta R aí nível 6 e acabou, velho! Tá, eu não tenho flash, velho! Pai tá 1 aqui, velho! Vou só tirar a cara! Pô, não quer ficar aí não? Vai e cola! Tá, tá! Eu fico, eu fico! Mas fica a minha, fica a minha! Não dá a cara, não! Não me viram, não me viram! Eu quero que eles achem que cê deu bem! Não, não, não! Pai tá 1 aqui, velho! G? Não chego! É isso, velho! Vale, família! É, Billy Heavy! Deixa eu levar a próxima da B! Chegou meu big taste aqui, irmão! Tô louco por ele! Eita! Será que cê fala isso aí, mano? Minha boca já insta saliva já, velho! Roubei o sapo dele! É, o Phantom tá só aí, foda-se! É, eu roubei o sapo dele, velho! Que cê foda, velho! Eu não tomo dive aqui, não! Nessa wave! Vamo ver na próxima! Não morre não, amigão! Esse pode brotar, hein! Fecha aí! Não! Morreu! Ou não! Caralho! Nossa, esse Lee tá triste, hein, mano! Eu vou entrar aqui, velho! Que cê foda aqui! Aqui é Brasil! Vou voltar a bot! Vou voltar a bot! Só desci! Só desci! Vou de farm! O... Coisa vai aí, o Varus! Dá um assunto da coisa! O que será que? O Zoe tá fechando! O level 3, mano! Essa barbaridade aí! Isso, mantenha esse cara aí que eu tô pegando brick! É isso aí! Caralho! Ela fechou essa vagabunda, velho! Ela tá muito low o vagabundo aqui! Vai dar bom aí? Ah, velho! Tem que dar, velho! O Panto tá usado de alegria, né, velho! Eu nunca vi um cara tão psicopata, velho! Eu não quero do Evan não, mano! Vou fazer o drag e ir pro Aralto! A gente dive em dois aqui! Ó, o Lee bot! Ó, o Lee sim tá bot, velho! Que porra é essa? Você não sabe que eu tenho de mim! Vamos tomar ult do Varus não! Save, ó. Não acontece nada, Bot! Vou defender teu campo aqui! Tá, a gente pega dois turcos aqui! Um bom laner! Olha aqui! Defendendo blue, ó! Assim que se faz laners! God! BEM NA TORRE, ELA JÁ TÁ NO CHÃO! Que isso? Fire não? Ah, Fire? Coda-se. Mano... Vlade flashou aqui. Peguei o blow, mano. Não tão arrumando nada, bot, mano. Nossa, policinha roux o quê? Policinha sem ult. Pô, Vladeon aqui é brother, velho. Esse game aqui tá uma delicinha, Reavão. Porra! Tô farmadaço, velho. Agora você tem flash? Tem, tem. Pô, se ele for bater naquela torre ali, ele vai derrubar. Oi, gato gostoso, do pau delicioso, do nariz maravilhoso, do beijo mais saboroso, do carinho mais majestoso, do homem mais geloso. O que você vai buscar? Te amo. Acho que é aqui, ó. Ai... Se acerta o mato, eu acho que eu matava. Na real, ia flechar e me ultar, eu acho. Na real, dava pra eu ter continuado, velho. Pra eu ter lutado, eu acho. Prontou aí. Olha o Lee, olha o Lee. O Thresh, o Thresh, o Thresh. Toma na cabeça. Oferenda. Toma. Vou pegar uns minho aí. Eu vou ficar aqui, eu não tenho o que fazer. Ele tem tudo up. Se ele passar... Olha o Panther, olha o Panther. Vou fingir que sair. Bate a torre. Ai, Reav! Cusão. Ah! Nossa, mano. Mano, eu pensei assim. Ele vai passar daquela linha, ele vai levar a torre também. Foi quase, foi quase. Tudo planejado. Porra. Ó o Thresh, tá morto, não? Ô louco. Fica fácil de jogar louco. Sai, bobão. Que isso, cara? Olha o Starlow aí. Que isso, cara? O cara jogou o Q pra trás e foi pra cima de tu, velho. Não volta o Q dele. Arauto, arauto. Que preguiça, velho. Nossa, o cara roubando o nosso aronguejo, velho. Pô, eu mergulho aqui, hein, velho. Peguei. Ah, peguei, peguei. Chega. Chega. Fica porra. Tão fightando aí? Tô indo, tô indo. O cara morreu, hein. W. Uf, não chegou. Tô lutando aí no Thresh. Vai. Vou levar mid, hein. Vou dar chase, não. Vai se fuder, Caetano. Enfia R no cu. Beleza. Dou uma moral aí. Não precisa não, não precisa não. Ô louco stream do Dig. Muito obrigado pela raid aí, parceiro. Tamo junto. Dou uma moral monstra. Doideira bot, hein. Muita doideira bot. Muita, muita. Sobrou pra Sorakim, né. Pô, na falha limpa ali, hein, papai. E olha lá, e olha lá, Sorakim. V9. Muita doideira bot. Muita, muita. Tô quase, tô quase. Eu tô no range dos lados só. Vou dar um petardo. Tem ult, tem ult. Vou botar no Thresh, o cara tá em posse. Muito low. Eita, ficou doido, ficou doido. Ficou low, não consigo chegar, velho. Sorakim, caralho. Vai, 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 pipeto, caralho. Pegou o Panther. Acerta a lança aí, seu filho da... Tá sem flash, tá sem flash. Caralho, Baron? Baronacho? Pior que bateu maior fome, mano. Pô. Nossa, eu tô comendo uma batatinha aqui de canto, velho. Pior que, mano, se você tá comendo um vequizão aí, eu vou lançar acho que uma aveia com um whey ali, velho. Foco, caralho. Tá certo, porra. Caralho, velho. Eu aqui cheio de gordura preguiçoso, mano. Pô, mas tá como aí? Curtindo o lança, velho. Mas tá bom demais, hein. Pirelli 1v3 situation. Oh my god. Oh shit. Você ignorou meu poema? Cadê? Eu não vi. Mano, eu recebi um poema no meio da gameplay e não vi, velho. Caralho, aí é foda. Tem que parar na base pra ler o poema. Nossa, o pai tá on, hein. Bora, bora. Tomou o W já. Tomou o E também. Tomou tudo, vai. Tá de meme, velho. Nossa, velho. Soraka quase rolou, cara. Oi, gato gostoso, do pau delicioso, do nariz maravilhoso, do beijo mais saboroso, do carinho mais majestoso, do homem mais cheiroso. Aí, pô, que poeminha, amor. Nossa senhora. Assim eu me derreto. E cura aí, Soraka. Vou ter que fazer um poema também. Ó, esse aqui é relâmpago. Rosas são azuis, violetas são vermelhas. Peguei o Thresh. Vou matar esses nubes. Tardos na cabeça. Ai, morri. Mas eu te amo, amor. Ô, vou fazer minha janta lá. Cês acabam? Tá louco. Aí é foda, hein, Riel. Caralho, mano. Só pedi uma coisa pra você, mano. Aí é fuck. Ah, me matei igual um pão, velho. Mas, ô, o horário do mundial tá muito troll, velho. É chatão mesmo. Vim pegar os VOD, porra. V-live é mó trampo. Essa que se horário da China aí. Ultei, mano. Toma na cara. Que soninho que deu, velho. Cedeira essa aqui? Tá louco? Eu vou só fazer o rango ali, velho. Ó o varão, velho. Eu mato vários. Acabou o wave family. Que é, vamos na defesa. Tomando tudo. Ó o cara. A velocidade. Vários sem flash, hein. Vários sem flash. Vários, ó vários presos. Faquinha. Tô sem bala, tô sem bala. Ai. Pô, os caras tão tentando, hein, mano. Porra, eu nunca vi isso. Pô, para, velho. Deixa, deixa acabar, pelo amor de Deus. Me dá KDA, KDA. Só win, velho. Seis win em seguida, já. Sim, velho. Pós-crise, né, velho. Vinte e dois, irmão. Cê é louco. Pode mandar pra cá. Quantos? Vinte e dois. Como é que tu vai fazer aí? Tu vai deixar na kill e ou tu vai lá fazer o rango? Eu vou te deixar de promoter após o meu LoL reabrir, né? Porque essa bosta crashou. Cê vai dando kill aí. Se eu chegar, é nóis. Se eu não chegar, vai ao invés de mim. Tá, tá, tá. Tá. Tchau. Tchau.